Fala galera do Indense Estúdio, bom dia pra quem tá de dia, boa tarde, pra quem tá de tarde, boa noite, pra quem tá de noite, tô trazendo aqui mais uma coreografia pra vocês. Qual a música de hoje, Riquelme? Ai Preto, ai Preto, ai Preto. Então, já fica ligadinho aí pra você aprender essa coreografia que tá bombando aí nas aulas de fit dance por todo o Brasil e toda a galáxia. Bora pro vídeo. E antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário aí e lembrando que a hashtag pediu, gravou, está valendo. Então você comenta aí, ó, hashtag pediu, gravou e bota no vídeo o que você quer pra poder o que, Riquelme? A gente gravar o nosso passo a passo. Então, simbora pra coreografia de hoje, beleza? Ó, vamo lá. A coreografia de hoje, ai Preto, a gente vai começar como, Riquelme? Ó, naquele passinho, Jesus cria, tá ligado? Então a gente vai, ó, pro lado, pro outro. Finalizei essa sequência, eu vou pisar, ó, direita na frente, esquerda atrás e voltar. Tá, então, ó, pro lado, pro outro e vai e volta. Finalizei essa sequência, eu faço a mesma coisa pra esquerda, ó, do lado, pro outro e vai e volta. Show? Massa? Depois é a parte favorita do Riquelme. Qual é, ó? Sou na minha tropa, arranhou minhas costas, né, Riquelme? A parte aí do arranhão nas costas. Então já fica ligado, ó. Daqui a gente dá direito na frente, vai rebolar duas vezes assim, ó, de cima pra baixo, ó, sabe? E aí vai arranhar duas vezes as costas, ó. Arranhou minhas costas. Daqui eu vou virar por aqui, ó. Tá, ó? Quando eu passei com a minha tropa. Depois eu falo o que, Riquelme? O que é que ela fala? Handle, sinus, frenle, sinus, senle, na minha estrosta. Show? Então, ó, a gente arranha dois. Um. E gira. E aí quando eu chego do outro lado, eu já piso com a minha perna esquerda, faço o mesmo movimento, só que agora eu faço um X com o meu braço, ó. Um e dois. E aí eu já volto pelo outro lado também, ó. Massa? E aí a gente finaliza a nossa primeira sequência da coreografia. Então, solta a música aí, Riquelme, pra gente fazer com a galera essa primeira parte. Vai. Vem, vou te pegar bolado. Não ligo. Na frente, ó. Eu deixo. De novo. Eu quero. Mais uma vez, ó. E vira, ó. Agora estira. Agora na frente, ó. Show, gente. E essa é a primeira sequência, né? Bonitinha, maravilhosa. Daqui, ó, eu vou estar virando, né? Finalizei esse giro. O que é que eu vou fazer? Eu vou avançar, tá? Mão na boca. Mão na boca. Vou fazer quatro, três, dois, um. Tá? Então, ó. Emoji babando na minha foto logo cedo. Então, marca direitinho, porque são quatro vezes, tá? Quatro, três, dois, um. Show? Daqui a gente já vem pro refrão, que é o quê, ó? Ó, ai preto, ai preto, ai preto, ai preto, ai preto, entendeu? Então, a gente faz quatro ai preto, dando essa reboladinha aqui, ó. Passa na mão na boca, ó. Vai, Henrique, me fala. Ai, Henrique. De novo, vai. Ai, Henrique. Arrova aí, Henrique, vai. Ai, Henrique. De novo, vai. Ai, Henrique. Pronto. Show? Então, ó, finalizei o giro, galera. Vou fazer o quê, ó? Emoji babando na minha foto logo cê fala meu nome. Ai, preto. Meu lar. Ai, preto. Pera de andar. Ai, preto. Pera de andar. Ai, preto. Show? E aí, essa é a nossa segunda sequência já do refrão. Então, salta do começo aí de novo, já pra gente treinar com a galera tudo, Henrique. Vai. Eu. Vou te pegar bolado. Não ligo. Na frente, ó. Eu deixo. De novo. Eu quero. Mais uma vez, ó. Entra na nave. Ai, paro. E vira, ó. Arranhou minhas contas quando eu passei cá minha droga. Vamos ver a bagunça. Voltou. Agora na frente, ó. Emoji babando na minha foto logo cedo fala baixinho. Ai, preto. De novo, ó. Ai, preto. Mais uma vez. Ai, preto. Joga pro homem. Ai, preto. Show, galera. Massa. Então, vamos lá, galera, ó. Terminei o ai preto. Aí, agora eu vou fazer o quê, ó? Vou pisar. Pisar. Venho por trás com a direita e sarra. Então, vou pro lado e pro outro. E de novo e sarra. Show? Então, sete, oito, ó. Fazendo um X, ó. Toda vez que eu pisar, eu vou continuar fazendo um X. Aí, venho por trás, desço o X e dou aquela sarradona. Aí, volta com o X, ó. E aí, quando vem por trás, eu solto e dou uma sarradona. Show? Vamos lá, galera. Vai fechar essa sequência aqui, ó. Vem por trás e sarra. Faz de novo. Vem por trás e sarrou. Finalizando essa sequência aqui, o que é que a gente vai fazer, ó? Vai rebolar duas vezes e balançar a mãozinha assim, ó. Sabe, ó? Provou uma vez. Agora, quer o tempo inteiro. Então, ó. Vai um. Vai dois. Frente. Frente. E sarra. Daqui a gente já volta. Fala meu nome. Fala baixinho. Vai riqueira. Ai preto. Ai preto. E aí, tem o ai preto de novo. Show? Então, ó. Vamos de novo aqui, né? Finalizei essa sequência aqui, ó. Bonitinho, tal. Não sei o quê. Terminei, ó. Provou uma vez. Agora, quer o tempo inteiro. Fala meu nome. Ai. Ai. E aí, finalizou com a marchinha. A gente vai fazer a marchinha, ó. Terminei aqui o ai preto, a gente vai na marchinha, ó. Quatro. Três. Dois. Um. Finalizou essa sequência, a gente rebola e joga a mão quatro vezes, ó. Quatro. Três. Dois. Um. E já repete pro outro lado, ó. Quatro. Três. Dois. Um. E joga. Quatro. Três. Dois. Um. Massa. Show? Então, ó. Solta na música. Agora, Riquelmo, a gente treinar aí com a galera essa segunda parte. Vai. Solta aí. A foto logo cedo, fala baixinho. Ai preto. Olha pra mim. Ai preto. Fala meu nome. Ai preto. Joga pro homem. Ai preto. Maciçado, trajado. Trajado. Olha lá no peito que elas gostam. Sabe que a trava é macia, tá bem. De novo. O estralho aqui tá na mão. Agora é a rebola. Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro. Já sabe. Ai preto. Ai preto. Ai preto. Gere pra mim. Ai preto. Vai lá baixinho. Ai preto. Quatro. Três. Joga. 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 De novo. Pujolou. Vem. Vou te pegar bolado. Não ligo. Nem repete tudo bonitinho. Eu quero. Entra na nave. E agora gente, praticamente a gente finalizou a nossa coreografia. E vamos fazer agora o que, Riquelmo? Comprar na Idense é história. E achou que eu tinha esquecido. Né, galera? Então já aproveita aí, ó. Usa o meu cupom, Lucas10, que você vai tá ganhando 10% de desconto. Então não perde essa oportunidade única de você adquirir as melhores roupas do planeta Terra. E talvez até de Fortaleza. Então, ó, já fica ligado aí pra você comprar na Idense é história. Clica aí no link na descrição. E agora vamos o quê, Riquelmo? Dançar uma completona. Vai. Solta aí, Riquelmo, agora. Vai. Esse é o pique do Biel. Vem, vou te pegar bolado. Não ligo. Quer deixar de fingir? Eu deixo. De novo. Eu quero. Mais uma. Entra na nave. Agora. Ó, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa. Resinou suporte no bolso com várias normas. Agora a frente, ó. Emoji babão na minha foto logo cedo, fala baixinho. Ai, preto. Vem, não. Ai, preto. Mais uma vez. Ai, preto. Joga por um. Agora aquela sarra, não, ó. Maciçado, trajado, lá, lá no peito que elas gostam. Sabe que a trava macia tá bem. O estralha que tá na moto. Agora quer rebalar de novo. Provou uma vez, agora quer repetir. De novo, ó. Fala pra mim. Ai, preto. Fura baixinho. Ai, preto. Gere pra mim. Ai, preto. Fala baixinho. Ai, preto. 4, 3, 2, 1, joga, 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 joga de novo. Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. E já vai, ó. Vou te pegar bolado. Não ligo. Na frente. Quer deixar no sigilo? Eu deixo. Esquerda. Quer vir pra minha voz? Eu quero. Mais uma. Entrando na nave. Ai, para. E ó. Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa. Agora ainda tem. Voltou. Avança agora, hein. Emoji babando na minha foto logo se tu fala baixinho. Mais uma. Olha pra mim. De novo. Fala meu nome. Ai, preto. Joga pro homem. Ai, preto. Sacra. Por trás. Sabe que a trava é uma certa, baby. Mais uma. Rebola. De novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Vou pra lá, gente. Tá bom, mais uma vez. Já vai. De novo. Um, dois, três, dois, três. E finaliza o nosso vídeo. E é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E acabou o vídeo. Ai, preto. Comprando é nesse histório. Ai, preto. Se inscreve no canal. Ai, preto. Compartilha esse vídeo. Ai, preto. E deixa o comentário lá no nosso canal. É, Pedro? Gravou? Ai, preto. É nóis, Riquelme, é o Riquelme e o Lucas, e você dança todos os dias?